Quero ouvir de ser Amanhã vai amanhecer Não quero de perder Que amanhã eu vou sofrer Quero ouvir de ser Fez minha vida florescer Não quero de perder Que amanhã eu vou sofrer Quero ouvir de ser Quero ouvir de ser Quero ouvir de ser Amanhã vai amanhecer Não quero de perder Que amanhã eu vou sofrer Quero ouvir de ser Fez minha vida florescer Não quero de perder Que amanhã eu vou sofrer You are jammin' with The Honest Disc Jockey Disc Jockey De ficar no meu lado Nunca mais separados De ficar no meu lado De ficar no meu lado Nunca mais separados E aí 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 Quero ouvir de ser Quero ouvir de ser Fez minha vida florescer Não quero ouvir de ser Que amanhã eu vou sofrer Quero ouvir de ser Amanhã vai amanhecer Não quero ouvir de ser Que amanhã eu vou sofrer 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 O que é isso? E amanhã eu vou sofrer Quero te dizer Fez minha vida florescer Não quero te perder E amanhã eu vou sofrer 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto